Cesta de esperança, cesta, vamos encher a cesta de esperança, esperança que nos move, esperança que nos inspira, esperança que nos projeta para frente, esperança que faz a gente acreditar, sempre acreditar, até o fim, que essa cesta fique repleta de pensamentos bons, boas ações, bons momentos, colaboração, usufrua a cada instante desse fim de semana diferente, mesmo com todas as restrições que são necessárias, gente. Mas nós chegamos até aqui, nós vencemos até aqui, gratidão imensa pela sua companhia, pela sua compreensão, pela sua presença, por você estar aqui agora com a gente, um dia por dia, um dia por dia, um dia por dia, bom dia, dia, este é o poder da palavra.